Alô amigos da Rede Globo, o time de amarelo vem escalado com o goleiro Pitanga, Marlon, Everton, Emerson e Mazola. O time verde vem escalado com o nosso goleiro Rodolfo Delboni, Tadeu, Clinton, Nandinho e Rodrigo, RM Barber. O time de amarelo vem tocando a bola, o time de verde pressionou, bateu Tadeu, olha o gol, golaço! Ele falou que tá leve, tá leve mesmo galera, essa não deu pra você não hein. Pitanga, não deu não, mas tá bom. Mérito do time de verde, 1x0 pro time verde, o time de verde quer a vitória. Vem tocando amarelo, pegou o Marlon, ajeitou, cortou, bateu, golaço! Joga a luva goleirão, tudo igual, 1 para o time amarelo, 1 para o time verde, o jogo tá bom. A noite tá bem agitada, Tadeu, tocou a bola, RM Barber. Everton pressionou, Rodrigo tocou errado, Nandinho, Mazola intercepta. Nandinho trocou pra Rodrigo, Rodrigo tocou, olha o gol, golaço, que visão de jogo do RM Barber. Tocou para o Clinton, que observação é goleiro, mas joga muito bem na linha. 2 para o time verde, 1 para o time amarelo. O jogo tá bom, Everton. Everton com o lateral, pra Mazola. Mazola vem. Esse time de amarelo tem 3 canhotos, hein? Mazola, canhoto, Everton canhoto e Marlon canhoto. Só o pivô, o Emerson ali que é destro. Everton fez o lançamento, intercepta o time de verde. Olha o Emerson aí, vamos ver se ele vai bater. Protegeu, girou, não deu muito certo. Patrocínio. Borracharia central. O nosso amigo Everton, o melhor borracheiro da cidade. Fica ali na rua Alexandre Salomão, perto da delegacia. Ao lado do supermercado jurado do nosso amigo Fabrício. De verde vem. Nandinho, tocou para Rodrigo. Nandinho. Mazola tirou, tocou para Marlon. Bateu a lateral para o time amarelo. Patrocinando a gente aqui também. Nosso amigo Rodrigo, RM Barber. Barbearia dele ali, fica na rua Jesus Trujillo. RM Barber, marcando presença aqui também. Bateu o Emerson, bateu fraco. Rodolfo Delboni, solta a bola. Dois para o time verde. Um para o time amarelo. O time amarelo vem numa sequência de duas ou três vitórias aqui. Tadeu, olha lá. Vai tocar. Boa intenção, mas o Pitanga foi bem. Olha o Marlon. Tocou. Mazola. Bateu, foi travado. Everton, vamos ver se ele vai bater. Bateu, foi travado também. Time verde está no gás. O jogo está bom. O time verde quer a vitória. Está ganhando de dois a um o time verde. Mazola. Tocou para Everton. Mazola pegou, bateu. Para fora, goleirão Rodolfo. Saiu bem, fechou o canto. Emerson tocou para Everton. Everton bateu. Foi travado. Está difícil entrar na zaga ali. Perfurar a zaga do time verde. Tadeu bateu. Pitanga fez a defesa. Queima a roupa. Escanteio para o time verde. Tadeu na bola. Cruzou. Pediram ali. Jogou. Olha o gol. Golaço. Do nosso goleiro Clinton. Que joga na linha também. Três para o time verde. Não, ele é você.